Hoje eu vou mostrar para vocês um recurso bem legal do StreamElements para você organizar partidas com seu público, organizar filas para você estar respondendo perguntas numa ordem certa, caso o seu chat seja muito movimentado, a opção de queuing, ou seja, as filas no StreamElements por prioridade de entrada através de comandos no chat, vão te ajudar a interagir melhor com o seu público. Aqui quem fala é o Belbizeira do Projeto Guia do Streamer, e não esquece, se o vídeo te ajudar, deixa o likezão, se inscreve no canal, porque tutoriais do StreamElements aqui tem muita coisa, deixo uma playlist nas anotações cheia de conteúdo para vocês. Vocês vão acessar o StreamElements.com, vai fazer o login aqui com sua plataforma de preferência, e antes de tudo, caso você não tenha usado o StreamElements como bot da sua live, e estou deixando um comandinho aqui na tela, você vai precisar ir no chat da sua live e vai por esse comando para autorizar o StreamElements a ser o moderador da sua live. Assim, no caso das filas, ele vai conseguir organizar os comandos que vão entrar, e permitir que você, streamer, gerencie essa fila de pedidos de participação na sua live. Então, aqui na esquerda tem uma opção que se chama Lealdade, pode maximizar ela, e vocês vão vir até um menu que se chama aqui, ó, Viewer Kiwi. Pode clicar, e aqui é onde você vai fazer toda a configuração dessas filas. Vamos criar uma como exemplo. Imaginando que eu vou criar um lobbyzinho de CSGO ali para organizar uma partida de Counter Strike entre 5 pessoas aí de cada time, ou seja, 10 pessoas. Aí eu vou vir aqui no título, vou pôr do que que se trata. Lobby CSGO, partida com espectadores. Do lado tem o Size Limit, você tem que habilitar, porque nesse contexto, somente 10 pessoas vão poder participar, né? Ou seja, 9 pessoas contando comigo. Então, eu vou deixar 9 aqui, para eu, streamer, não precisar dar o comandinho, né? Aí essas 9 pessoas que entrarem vão jogar comigo. Se você quiser jogar só com seus subs, por exemplo, ou com os vips, com os mods, você pode vir aqui no Entry Conditions, nas condições de entrada, aí você pode pôr, vai ser todo mundo, se não é everyone, se não você tira e pode pôr só subscriber, os subs do seu canal, aí você decide. A configuração é bem simples, e aí você clica no botão Start, para estar começando essa fila, ó, ela foi iniciada, aqui está o tempo dela de início. E no caso, o gerenciamento da fila está aqui embaixo, mas não tem ninguém, ninguém entrou. Eu vou pegar dois usuários, para mostrar para vocês como que funciona. Primeiro, só para exemplificar aqui, e no caso, se eu tivesse ao vivo mesmo, eu não iria participar, né? Para a gente contemplar aquele número 9 que a gente pôs. Mas eu vou vir aqui para o meu chat, e antes, você pode ver, toda vez que uma fila for iniciada, ela vai ter a seguinte mensagem aqui. O título, né? Falando do que se trata essa fila, e aí a mensagem de instrução, né? Que é escreva Q Join to Enter the Q. Escreva o comando Q Join para entrar na fila. No caso, se eu fosse o espectador, e eu quisesse participar dessa jogatina que vai ter, eu ia vir aqui no chat, ó, e escrever Q e escrever Join. Tratamente dessa forma. Eu vou dar um Enter, pessoal, e você pode ver que o Stream Elements já respondeu. Você foi adicionado à fila de espera, e está na posição 1. O que é legal é que ele já passa a posição de prioridade nessa fila, né? Para atendimento e tudo mais. Agora, eu estou com um outro usuário, vamos pôr uma segunda pessoa participando dessa fila. O ponto exclamação Q e espaço Join, né? Para entrar, aí beleza. Dei o comando e, ó, Guia Bot, você foi adicionado à fila, e está na posição número 2. E você pode ver que tem aqui um botão Edit, para você editar as opções da fila, e End Queue é para você encerrar essa fila. Esse botão que está embaixo da minha câmera, tá bom? Agora, oficialmente, na nossa fila tem duas pessoas. O Guia Bot, que foi esse que a gente acabou de pôr, ele é um seguidor do canal. O Watch Time aqui é o tempo que ele já assistiu o seu canal. Você pode ver que, como é um bot do meu canal, né? Eu uso para fazer os tutoriais, tem zero minutos assistidos. Mas eu, que sou o Pelbizeira, eu caí aqui como sub do canal, né? E eu tenho 131 horas assistidas. Esse campo Watch Time aqui é muito legal, caso você queira dar prioridade para as pessoas que mais assistiram o seu canal. E aqui, ó, você pode vir do lado de Username, clicar no jogo da velha, ele vai organizar de forma ascendente, por posição, né? No caso, 1, 2... Aí, se você quiser selecionar uma pessoa aleatória, sem respeitar essa regra de 1, 2, 3, 4, 5, né? Ascendente. Existe uma forma random, que é esse botão aqui, Shuffle Pick. Se você fizer isso, já vai selecionar aleatoriamente. Vamos ver qual que ele vai pegar desse 1 e desse 2. Eu vou clicar Shuffle Pick e ele pegou o 1. Beleza, o Guia Bot. Na verdade, ele ficou como 1 aqui na lista de prioridade, né? Isso que eu quis dizer. E para selecionar ou excluir alguém da fila, você pode vir aqui nesse Check ou nesse X. Eu vou selecionar mais uma pessoa para a fila e ela vai ficar na posição número 2. Quer ver, ó? O Guia Bot aqui, vou selecionar e ele já vem aqui, ó. Select número 2. E no chat, o legal é que o espectador consegue acompanhar tudo que o streamer está fazendo na fila, ó. O Guia Bot, você foi adicionado à fila, está na posição número 2, que foi aquela primeira ação. E depois, eu fui aleatoriamente e selecionei, ó. Você foi escolhido aleatoriamente pela fila Lobby CSGO, partida com espectadores. Depois, eu fiz isso manualmente para o Guia Bot, né? E ele falou aqui, ó. Parabéns, você foi escolhido. Não está escrito aleatoriamente, tá vendo? Tem essa diferença daquele botão shuffle pick. E assim, quando todos os espectadores já têm noção da fila que está montada, ou também, você pode passar essa noção, né? Selecionar aqui, ó. Copiar e colar no chat mesmo. Terminada a seleção, pode clicar no botão End Kill, que vai encerrar a fila. Ele vai pedir para você confirmar. Pode confirmar. E ela foi encerrada com sucesso. Quando a gente volta para o chat, você pode ver a lista Lobby CSGO, partida com espectadores foi fechada. Quer dizer que ninguém mais vai jogar. Nesse contexto geral, a partida já vai começar. E é isso, pessoal. Essa é uma forma de você se organizar com o seu público para fazer jogatinas, ou para conseguir responder todo mundo, né? Uma sessão de perguntas e respostas, ou receber reacts de vídeos que as pessoas vão mandando. Você pode pôr numa ordem, ou agora vai ser o react de tal pessoa que está na fila. Pode passar. E assim, a sua live vai ficando muito mais interativa com a organização. E se o vídeo te ajudou, o seu suporte é muito bem-vindo. O seu like, a sua inscrição, para o projeto Guia do Streamer Seguir em Frente. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.